E aí galera de Buenas, eu sou a Luísa Parente e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal O meu vídeo de hoje é um vídeo de looks caros versus looks baratos A gente vai fazer uma comparação de cada influenciadora de moto que está nesse... Meu Deus do céu Gente, a gente tem uma intimidade diferenciada A Ceci tá aqui, ó, do meu lado A primeira participante do look caro versus barato, vão ter vários durante o vídeo, é a Ceci Vamos lá mostrar essa bela camponesa A gente tava no momento da fofoca A gente tava fofocando Eu tava falando que eu tava doida pra levar a Ceci nas festas Inimiga do Luca Maciel, gente, eu Vou levar a Ceci pra todas as festas de São Paulo, Maurício Não trouxe meus looks mais básicos, mais baratinhos pra cá, né? Porque a gente quer dar close, então eu trouxe coisa mais chique Tipo assim, agora é 10 da manhã e eu tô de salto Sim, é isso, gente A gente tá aqui na mansão, então a gente tá sem os nossos looks mais baratinhos possíveis É, então a gente tá com os looks mais, tipo, que a gente gosta, que a gente capricha Mas a gente tá querendo ser mais caprichada, então é isso Mas esse look, ele é o mais baratinho, assim, eu acho Essa sandália é da promoção Promoção, qual promoção, amiga? Paguei 99 reais 99 o salto, mostrei, lindo, metalizado, amei Isso aí A bolsa, a bolsinha que todo mundo tem Sim, eu também tenho Eu não lembro o preço, mas todo mundo tem E a gente me emprestou a dela, ó Aqui, ó Qual que vocês acham melhor? Essa aqui, a verde A verde, a verde tá comendo Porque os tons de rosa ficam legais, mas você entendeu, né? Isso aqui eu não sei o preço, mas... Eu queria falar com a rainha das roupas A rainha dos looks O quê? Mas eu vou ter vendida Que minha amiga, né? Minha irmã Amiga, eu vou fazer um vídeo muito top com foganoli de look E eu queria sua ajuda Porque eu preciso de roupa emprestada Porque eu não trouxe suas minhas roupas pra cá E é uma pessoa que sempre tá muito estilosa Amiga, eu tenho poucos looks Porque eu trouxe poucos looks Eu também Meu armário é seu Posso ir lá? Pode ir lá Pode fuxicar Gente, Luísa sempre faz isso Obrigada E o que que tu tá fazendo? Amiga O que que tu tá fazendo? Eu sou um marat Sabe, cabide Bota a sua bota baratinha, já que o vídeo é sobre looks baratinhos Ah, looks baratinhos? Na verdade, é uma comparação, né? Não é? É, uma comparação, no caso Acesse o Facebook É, entendi o vídeo Eu entendi E aí, malu, tu não vai participar do meu vídeo? Já tá participando, né? Essa aqui é uma bota da Bottega Veneta By Daniel Lee Quanto é que é? É... 6 mil Ah, cara Eu acho que foi uns 100, 110 reais Tipo, dois juntos Os dois juntos Tipo, 40, 50 É, tipo, meio assim Entendi Então, a soma, vai, matemática A soma Eu faço moda Eu faço moda Eu faço moda Calma A bolsa da Zara é quanto? Caraca, eu sei Eu acho que é 219 Aí 219 A gente fez as contas Porque a gente teve que dar uma pausa E o look da Ceci deu 469 reais Eu tô procurando a Ceci E a Ceci aqui Fala aqui Eu esqueci que era... Não sei por que eu... É buguei Eu achei que era... Eu tô procurando a minha amiga nova Não... É, nada Você quer sequentrar com a amiga nova? Ah, você tá com a amiga nova, né? Gente, achei legal Ela vai sequentrar a Ceci Legal, Luísa Boa, né? Eu espero que você tá com a amiga nova E fez questão de falar Esse no vídeo não é Ceci Tô vendo aqui Se liguem Sabe o que ela é da moda? Eu faço tudo Eu sou... Eu sou pequenita do influencer, tá? Olha, eu danço agora Eu não sei fazer o danço Eu não sei fazer o batalha de dança Eu sei fazer mesmo... Ah, aquela cara não tem Você viu que ela me desafiou Tu acha mesmo? Eu vou dar uma vida pela minha amiga Tua Tá bom, Ingrid, vai Olha, se liguem Eu vou botar a roupa bonita aqui, tá? Não é um look barato, né? No caso Mas é um look meio termo Porque perto do que a galera tá ostentando aqui, né amiga? Vamos pro Foganole agora Esse é o caro? Look do Foganole Esse colchão tá tão ridículo Tá cortando Tira isso aqui da sua Tira Tá tirando aqui a brilha do vídeo Onde está ele Esse é o look mais caro do Foganole Explica aí Bonezinho da Tommy Tem que falar o preço, né, lindo? Tipo, quanto custou o outfit Isso aqui é R$200 Phone holder da Prada Ele é R$4.500 Cintinho da Ferragamo Se eu não me engano Tá uns R$5 Na Fafete é R$6, acho Botinha da Bottega Veneta Veneta, Bottega Veneta R$6 E a blusa e a calça? A blusa, essa aqui se não me engano R$200 e a calça R$500 Boa, Foganole Gente, ele tá vestido de carro Como a gente pode ver De carro De carro, né, querido? Então, primeira votação Ceci versus Foganole Escolham aí qual que vocês preferirem O look caro Ou o look barato Vamos ver qual ganha E vamos pra próxima batalha Gente, eu vou participar de uma também Eu acho, hein Que eu tô com vontade Gente, juro Eu nunca vi um closet tão bagunçado quanto o nosso Credo Também não Credo Eu não tenho nada a ver com Já viu, Doc? Credo Olha, gente, ele não tá bem verão, assim Itália Na Itália Eu já falei, verão na Itália Super com o Mina Ó Ele mudou Você já mudou de look? Não, você não tá mais participando da batalha Eu ia falar Eu ia falar, foda Tá gravando ainda Tá gravando A Malu vai me gravar, gente Que ela é cameraman Agora é Camera girl Camera girl O meu look É um look caro, gente Ai, olha como ela é Meninária Empresária Eu sei Tá, enfim Eu e a gente tá na presença da Rita agora Essa calça aqui Ela é da Shein Tá bom Olha que legal Só que ela é 100 reais Essa calça Ela foi um pouco mais cara Que a Shein, geralmente, é mais baratinha, né Mas ela Durante o Malu Não sei porquê Oi, Malu Oi Vamos entrar aqui Vou olhar pra vocês Ela é da Shein Ela tem um tecido muito bom Tem uma qualidade muito boa Dunk Coast, né Que é 1.200 Eu amo Não é não É quanto? É mais de 2.000 É mais de 2.000 Sério? Uhum Eu vou ver se quiser me colocar no preço Mas tome, então o preço, né Aumenta Esse topzinho é da Ceci É da Zara Vou pesquisar quanto é também Porque eu não sei Mas tipo, a Zara é meio carinha É até um topzinho assim Essa é meio carinha Enfim Aí a bolsa da Louis Vuitton Que eu acho que essa é 14.000 Eita, bebê E esse óculos aqui É da Shein Mas foi tipo 80 reais Que isso, minha filha É, minha filha Que Shein é essa? Shein premium? Eu não queria muito esse Mas um óculos desse Tá Shein 80 reais Não existe não Mas é que eu queria muito esse Por isso que eu comprei Louca Eu acho que é 80 Mas eu vou pesquisar Mas eu tenho que fazer Apesar de 80 E aí meu louquinho ficou assim Uhum E aí esse é o caro A gente vai Se você está falando A gente vai escolher o aí Se você preferir O caro ou barato Aqui tem propostas diferentes Que eu sou bem colorida, né Mas vocês comentem aí embaixo Vai, amiga Fala o preço do seu outfit Vamos lá Esse é o meu outfit É o barato, né É o barato que eu sou Entre aspas, né É, eu vou explicar pra vocês O porquê Entre aspas Essa blusinha aqui Ela é da Fashion Nova Ela é tipo assim Em real No real, no caso Ela custa uns 40 Por aí É baratinho Fashion Nova Fashion Pude comigo É baratinho É baratinho Então, né Essa calça aqui Eu comprei Quando eu estava lá em Portugal Então eu comprei na Bérsica A gente precisa de preços De preços É, custou uns 15 euros 16 euros Por aí Lá, Wanda Quanto é 16 euros Convertendo Hoje, gente Eu acho que dá tipo uns 93 reais Por aí Mas tem várias calças, né Na Bérsica Na Bérsica não Na tipo Na C&A Na Render Essas lojas assim Que o preço é mais ou menos Tipo 80 e tal E o tênis Que eu acho que é a peça Que é tipo Mais cara Mais cara assim É porque eu realmente Uso ele pra tudo É o Air Force Tá custando mais Acho que uns 300 reais Então o preço todo Vai estar aparecendo aí Na tela do look da Laulau Agora um close Comenta aí embaixo Um pouco de monocromático aí Quem amou E você vai achar O meu look Look da nossa amiga Malu Da nossa não sua Não minha Nossa De todos nós Aquela Vai amiga Fala do seu fee check Olha Seguinte É pra falar a marca também É Pode ser preço né Que ninguém tá pagando a gente Caso vocês querem me pagar O meu e-mail vai estar na descrição Tá brincando gente Não tô brincando não Eu não sei quanto que é esse vestido Amiga Dá uma chutada Não sabe Foi recebido da Makai Você acha que deve ser mais de 100? Sim Então tipo 100 e pouquinhos 100 e algo 100 e algo Então vamos deixar 100? Tá Esse vai ser aqui 300 600 600 A bota A bota foi 800 Iiii A meia Essa meia é tudo hein Uns 30 reais 20 não sei Os acessórios Tem Ai eu realmente não sei Recebido 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 Gente a Malu é a pessoa que mais ganha recebidos da face da terra Eu queria ter o armário dela de recebidos E é isso gente Esse é o fitz dela E agora vamos fazer a batalha Você vai batalhar com a Ingrid Eu ganhei Eu sei que eu vou ganhar Eu ganhei Eu ganhei Leonina Leonina ascendente Ascendente Minha amiga Ingrid Vinha até aqui embaixo pra te buscar Né Tava fugindo de mim Ó O lookinho da gata Uma sujeirinha Um franguinho faz parte do look Que ela tava comendo O lookinho da Ingrid é o look barato Entre aspas Porque na verdade não é barato Mas É baratinho Amiga Mas é estiloso Não é Baratinho Eu vou te mostrar o que é baratinho Lá no brechó tem um monte de roupa de 10 reais Eu vou levar a Ingrid nos brechós que eu vou É tudo amiga Então ó Pra começar Coloquei esse Air Force É assim que fala É amiga É forte Que é a peça mais cara do look Que é a força gente É a força É a força Que aí ele tem que ter força pra me carregar O dia todo Coloquei ele Todo mundo tem aqui na casa É regra Pra você tá no Moção de Natal Você tem que ter um desse É brincadeira É porque tipo Todo mundo tem esse dele Inclusive pra assistir esse vídeo Aquela Foi 600 pontos Assim Mas foi um vestimento muito bom Porque eu uso ele pra caramba Sim Um tênis básico Branco bonito A meinha É uma meinha da Nike Só que como eu não Esse look não combina Com esse negocinho da Nike Assim ó Eu usei ele Ela ao contrário Invertido Entendi É Eu comprei Essa meia Foi um Acho que seis pares Por 20 dólares Alguma coisa assim Tá Comprei lá na gringa Ela é gringa gente Minha amiga Yes Only English now This Não amiga Eu não sei falar inglês Volta ao normal This blusa Essa blusa Shirt Vou trazer pra você Shirt É Que é uma Big t-shirt Vai amiga Uma blusa do céu Tá bom Esse aqui foi Gente acho que mais de cem reais Menos de duzentos Mais de cem, menos de duzentos Comprei na Zara Por aí é Esse short Comprou na Zara Também Esse short também na Zara Zara, Zara Ela é mulher da Zara Sou casada com a mulher da Zara Já que a Luiza falou Esse aqui foi entre cem e vinte também Deve ser dos cento e vinte Quarenta E a calcinha Tô sem A calcinha é tudo O top eu comprei na Intimissimi É assim? Aquele E foi caro Acho que foi Esse pedaço de roupa Acho que eu comprei a prestação Quanto foi? Vem o resto Acho que foi cento e porrada Cento e porrada Então esse é o look da Ingrid Que é barato Não sei a vida dela só Que não sei que vida que é barato Gente, pra mim Isso aqui é barato Mas há cinco anos atrás Isso aqui seria muito caro Pra mim Eu ia falar Nem ferramo que eu vou gastar com isso Só que a gente trabalha pra isso Gente, graças a Deus Eu sou trabalhadora E agora eu invisto Gratidão Gratidão Só gratidão, meu Deus Obrigada por tudo Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like Comentem bastante aí nos comentários Qual foi o look Que vocês mais preferiram Se inscreve direitinho Por cada batalha Que eu vou postar o resultado Lá no meu Instagram O canal de todo mundo Tá na descrição Se inscrevam no meu canal É nóis Falou Um beijo E tchau E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri